Eu fui muito maldoso com vocês Terminei o episódio passado, bem nas últimas 10 horas de transferência E agora vamos resolver, eu vou continuar ou eu vou sair aqui do Arsenal Como vocês podem ver, a situação está o seguinte, velho O Manchester City procurou a gente pra nos contratar E não é zoeira não, eles ofereceram contratos de 300 mil por semana 100 mil a mais que a gente recebe agora O bagulho é, o Manchester City é um baita de um timaço, cara E seria um sonho jogar lá Mas eu não sei se vocês lembram, no episódio passado O João Pedro mandou uma mensagem pedindo pra jogar junto com ele E ele tá jogando no Barcelona Então eu não sei, cara, enfim A situação fica mais complicada ainda Quando a gente vê que Darwin Nunes está vindo pro nosso time Atualmente a gente tem Iago Aspa se aposentando E o atacante principal é o Boadu, mano Que é bom, mas não é aquele cara Agora, o Darwin Nunes, mano, ele tem 23 jogos nessa temporada E é o atilheiro do time do Liverpool com 11 gols Olha aí, o cara tá jogando demais 11 gols, atilheiro Já no Manchester City que quer contratar a gente A gente tem Haaland com 18 gols A gente tem Phil Foden jogando muito também E de meio armador Só tem o James Mack aqui, cara Rapaz, que que os caras tão jogando? Tô jogando com o volante Rodri O Bellingham E o Savic Mano, o Coisa saiu daqui, mano O De Bruyne saiu Doideira demais Olha aí, cara É uma preocupação Porque eles não jogam com meio armador Eles jogam com 3 volantes, tá ligado? Um volante, no caso, 2 mil campistas A gente é um meio armador avançado A gente é praticamente um SA Um segundo atacante Um atacante ali, tá ligado? Um pivô É, eu acho que é mais ou menos nessa posição que a gente joga, tá ligado? É, enfim A nossa decisão tem que ser tomada Sim ou não para o Manchester City, cara Terceiro colocado na Liga Eles estão com 45 pontos A gente atualmente tá com 58 Na Champions League eles vão pegar o Salzburg Ou seja, eles também estão classificados Sendo bem sincero Talvez vocês não gostem da minha resposta, cara Mas a minha resposta pra você, Manchester City Pra você, Pepe Guardiola É um gigantesco não Eu fico Aqui no Arsenal eu tô de boa por enquanto Vamos avançar mais uma horinha Pra ver se alguma transferência realmente é efetuada ou não Darwin Nunes é apresentado no Arsenal Olha ele aí Temos atacante Cara, o Darwin Nunes Na vida real ele não tá indo tão bem, tá? Mas, enfim Aqui no videogame ele foi contratado por 129 milhões E tem um salário de 230 mil Ô, 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 ô Calma aí Calma aí, calma aí, calma aí Ele tá em cima mais que eu? Ei, 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 ei Ei, calma aí Não que eu seja esse tipo de jogador Mas O Darwin Nunes receberam mais que o Musão Não tá batendo essa conta, não Notícia interessante pra vocês O Manchester City ofereceu 264 milhões pela gente, cara E o Arsenal tinha aceitado Dependia da gente querer o contrato, tá ligado? Talvez a gente possa ser a maior contratação da história Valor atual 265, mano Então o Darwin Nunes atualmente, cara Tem over 87 com 25 anos Ele tem um ano a mais Mano, isso aqui vai ser um absurdo, irmão Essa dupla Musão e Darwin Nunes Mano Olha, tá tudo se encaminhando pra gente Mano Pra gente ter um time histórico pra conquistar uma Champions League, hein? Ai, Overhampton Coitadinho deles, mano Pô, não tem como, né? Até mandaram um valor legal aqui e tudo mais Mas... Não Temos mais uma oferta Juventus Olha aí Será que vamos sumar a Itália, mano? Vamos dar uma analisada no time dos caras O time da Juventus tem de interessante O Caio Jorge Diogo Jota Di Marina Tá jogando aqui Félix Correia E é isso, né? Não tem nenhum Vlahovic aqui mais Vlahovic saiu Pô, time bem fraquinho, hein, rapaziada? Time muito fraco Não, não acho interessante Não acho interessante Não irei cometer o mesmo erro do Christian Ronaldo Não vou ser traído pela Juventus depois Toma Manchester United Nossa A gente pode fazer dupla de novo com o Gabriel Jesus, velho 235 mil por semana É um salário gigantesco O United tá em quinto Colocado na Liga com 40 pontos Na Champions Eles caíram na fase de grupos Nossa Pro clube bruxa ainda, mano E atualmente estão na rodada preliminar Da Europa League Contra o Celta Vigo Mas aí a gente vai voltar a jogar com o Gabriel Jesus, ó É Over 86 Mano O Chris tá com o over 84 Já tá Nossa, olha a aceleração dele 66, mano Tá Quantos anos já? 39 anos Vai se aposentar Com todo respeito ao Manchester United E ao Gabriel Jesus Mas se ele quis ir pra um barco que tá afundando Irmão, o problema é dele Eu vou continuar na minha Tem que ter coragem pra falar isso aqui, rapaziada Mas eu continuo Não Pô, Zinchenko saindo pro... Não, pro Milan não, pô Ah não Não, 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 não O Arsenal precisa começar a dar uma segurada nas propostas aí, mano Chegamos na última hora da janela de transferência É agora ou nunca E a transferência mais cara do mercado até agora Foi o Darwin Nunes do livro para o Arsenal A gente não recebeu nenhuma outra proposta além daquelas E então eu acho, cara Que eu novamente segui o meu coração Segui o meu coração E o meu coração dizia Musão, continua no Arsenal Você tá num time legal O time tá entrosado O professor gosta de você Tá tudo encaixadinho, mano Então Eu avanço na última hora O janela de transferência fecha E a gente continua no Arsenal Eu espero do fundo do meu coração Que eu tenha feito a coisa certa E no fundinho do meu coração Eu sinto Eu fiz Então o nosso time agora Eu acho que tá muito interessante A gente tem Musão, Cobra 90 Fabinho Darren Nunes O Pamecano Tapsoba Temos o Vieiro O Fabio tá jogando demais também Temos o Burns Temos o Costa Boadu Grifo E assim em diante Nosso único problema na lateral esquerda O Lino Souza É o nosso único lateral Tá? Porque o Zinchenko saiu, mano Agora Não sei como o time vai se comportar aqui Sem lateral esquerdo, velho O cara contrataram muita gente Mas não sei Não sei Tá estranho Mas eu sei que vocês estão curiosos Pra ver aí como que o Darren Nunes E o Musão vão jogar juntos Então bora pro jogo de hoje Contra o Notch and Forest Pra ver essa duplinhação Ei Bolaça O Darren tá ali O Musão tem espaço Vai bater Colocado 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 Colosso Gol Do Arsenal Vai daquele jeitinho Toma o tapa De três dedos É característico dele Senhoras e senhores Tem 99 de curva Tem que respeitar É 99 de categoria também Que golaço do homem Feito O Musão Dele espaço Eu não acredito Golaço E ele desmaria em campo Nem ele acredita Dois 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 a zero Com dois golaços Assistência O Darren Nunes Mano Se der espaço O Musão vai cravar Rapaz Que desrespeito Ele é ousado Atualmente O melhor jogador Brasileiro Na atualidade Eu acho Eu acho Na minha opinião Vamos ver Darren Boa bola na ponta Darren Nunes Pro Musão Na passagem Tô gostando O Darren Cara Tá bem humilde Tá ligado Olha aí Vai receber Pode chutar Rolou na frente O Darren Tá tocando tudo A bola pro Musão O Poptão Retreat Gol Láço Dois Senão ele não sabe O que fazer Vai com o meu braço Sozinho Vamos O Moestro Muito obrigado Muito obrigado Chat Um beijo Esse gol pra vocês Três dele Vamos dar win Ah moleque Que bolaça dele Outra arrancada Do Musão Será que vai pintar Vai puxar pro top Golaço Golaço Quatro gols No mesmo jogo E um power shot Absurdo Olha o que ele fez Que golaço 121 km por hora Na gaveta Uma bomba Ó vou falar Fazia tempo Que eu não jogava Tão bem assim Pra fazer quatro gols No jogo hein Acho que é a segunda vez Só na minha carreira Que eu faço quatro gols Cara E aí a artilharia A gente tá lá voando né Darren Mais um bolaço Mais uma vez Ele fez a adversária Totalmente aberto O Musão vem Rolou pro Darwin Daí Darwin Quase E cartão amarelo pra mim Pô sacanagem velho Só porque eu dei um carrinhozinho lá O jogo termina 4x0 Quatro gols do Mu Que atuação de gala do homem Bola pra casa Vamos lá Preciso apontar pra vocês Que o Darren Nunes Fez duas assistências Jogou muito bem cara Eu gostei da atuação dele Ele teve nota 7.6 Eu tive nota 7.7 Tô ansioso pra ver mais Essa dupla jogando juntos Quem é que vai elogiar Minha bola Cara Vamos dar uma olhada Ele eu sabia Eu tava sentindo a conexão Obrigado cara É isso Já sei que a gente vai dar certo Com esses quatro gols Agora a gente vai pra 23 Em 23 partidas E o Haaland tem 18 em 24 Em assistência a gente continua Com uma a mais do que o Boadu 10 A vantagem começa a ficar um pouco maior A gente vai pra 61 pontos O Liverpool tem 55 São 19 vitórias 4 empates e 1 derrota E tudo isso nos preparando Pro grande jogo contra o Milan Cara No jogo da ida das oitavas de finais Em casa Entrevista com a imprensa Eu vou destacar as conexões certas do time Fale sobre o companheiro Permite que você jogue o seu melhor futebol Facilitando o seu destaque É mano É isso O time tá jogando muito E tá jogando pra mim E precisamos comprovar isso agora Contra o Weston Que não tá tão bem Só quero que vocês vejam o negócio Trusty É o nosso lateral esquerdo Contra 74 E o Mata É o nosso lateral direto Contra 79 É a única área do nosso time Que não tem o 80 pra cima Tá ligado? Pode ser um problema Quando a gente pegar Champions League Times mais fortes Aqui na Premier League A gente tá deitando Porque os times Tirando alguns ali São mais fáceis Já limpou 1, 2 Que visão de jogo Que bola no pé Olha o Mata chegando Pode pintar o primeiro gol Darwin Nunes Pro meio Darwin É isso que eu quero ver Cara É isso que eu quero de você Vamos Darwin Golaço Golaço Cara Esse time tá competitivo Irmão Esse time tá gigante Que trabalhada de bola De pé em pé O Darwin recebeu E toma um tubo Que golaço Bora Arsenal É os ganhos Com muito poder Só o jogador Que sabe da história Olha aí o Fabinho No Darwin Nunes Darwin Ele tá com sede de gol Ele tá com sede de gol O jogo é duro Mas eles acreditam Ai, 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 ai Tem que fechar Ai Nossa Passou muito perto Ei Tá daqui rapaziada A gente tá bem no long shot No travessão Que batida Darwin 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 Haha Mano Mano Que é isso Velho Quem vai parar essa máquina Mano Rapaz Eu acho que os outros times Tão assim Tremendinho de medo De pegar esse ganho Mano Se a gente não tá demais Darwin Nunes Rapaz Que é atilheiro Ai, 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 ai Bolaça Gol dos caras Diminuíram Bora Aqui Boa bola Bom tapa Fabinho Na frente Lá na ponta Se quiser pode devolver Boa bola Olha o Muzão Salva Afinalação E ai provavelmente A gente vai dar uma descansada Vai entrar E vai ter troca Mas não saiu Não foi um bom jogo meu não Rapaziada Nota 5.9 Foi bem embaixo da média Cara O jogo terminou 2x1 A gente conseguiu a vitória E agora a gente vai Ter duas semaninhas De descanso gostosinhas É carnaval Haha Eu vou fazer igual o Ney E vou fingir que eu tô lesionado E vou partir pro Brasil Cara Não que eu goste carnaval Eu só gosto de ficar de férias mesmo Tá ligado Eita De novo hein Pra quem é novo aqui no canal A gente assumiu o propósito do Real Madrid Faz uma temporada e meia E eles queriam a gente do mesmo jeito Mas o Real Madrid não é o mesmo não Pô Olha lá Nem se pressificou pra próxima fase Tá jogando Europa Liga Eu não vou sair do meu confortinho aqui Tranquilaço no Arsenal Pra ir pro Real Madrid Pra reestruturar Tô de boa Tô ansioso demais pra ver como a gente vai ser na Champions Antes disso a gente tem uns players no meio do caminho Eles que estão atualmente em quarto Colocados com 43 pontos E tem a gente que tá precisando voltar a marcar Voltar a jogar bem Depois daquele Ah Jogo desastroso que a gente foi substituído Mano E olha que bacana O mosaico do Musão Primeira vez que eu vejo ele no detalhe Já tinha visto algumas outras vezes Mas de pertinho assim É a primeira vez Ai 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 Hurricane pro Sonaldo Olha o Costa Perde aí Perde aí Olha o Sonaldo Caramba Ele tá com raiva E o Costa tá pegando muito Segunda chegada do Tottenham 50 minutos do primeiro tempo Cara Uma vantagem que o professor tinha dado 1 minuto Foi pra 50 Mas olha a chance Que a gente tem na bola parada Pra abrir o marcador Vamos lá Que é agora Musão Eu sei que você tem habilidade É daqui mesmo papai É daqui mesmo Olha o Musão Bateu Golaço Ele vai pra torcida O homem joga muito Ele joga demais Que cobrança de ponto espetacular Olha lá Veio na corrida A batida Que tapa Que curva Que categoria Pra encobrir o goleiro Cara O Musão É o verdadeiro Camisa 10 Faz tudo Dá assistência Faz gol Gol de falta Do jeito que se quiser O homem tá cravando Que golaço Velho São 15 minutos Já passados Tá sem pressão Que golaço Por dar um inúmero Ele só chega chutando Ele deixou pros me-roll Uh Foi boa A UEFA Champions League Chega ao vivo Pra você Com a partida De ida Ah Que é isso Cara Que é isso Cara Pô O goleirão Pega tanto Pra entregar um gol Desse Cara Nossa Pega tanto O jogo inteiro Olha o chutinho Não é possível É gol despreparado Tá bem em cima do gol É Darwin ou Darwin? Eu sei lá Mano Fala Darwin Posso estar falando errado Deve ser Darwin mesmo Boa trabalhada Atrás O meu adversário Tá fechadinho Cara Que retranqueiros Bora Fabinho Boa bola Lá na ponta Bolaça Vamos lá time É o que dá pra tentar fazer Mano Vai tentar cruzamento Tapa pra trás Fabinho No Mu Pode pegar daí Nossa 82 minutos Vamos ter que ir pra Pro tudo ou nada Vou tentar Eu vou tentar de trezeiro Que é a nossa chave Ô chuta time Faz alguma coisa Vamos Ai caramba Era pra ter chutado Eu nem pedi essa bola Vem a bola cruzada Sai daí Só fechar Time 95 minutos Acabou Não é o melhor Cidade do mundo Mas pelo menos A gente não perdeu Olha que bacana A gente tá quase chegando No nível 3 Aqui na nossa personalidade Se a gente chegar A 75 mil pontos A gente consegue Desativar mais 5 de atributos Atualmente a gente tá No nível 2 Com 53 mil E olha o quanto De atributo legal A gente tem Cara Reação Visão Controle de bola Passe curto Lançamento Então tudo muito bem Agora eu vou deixar Uma pergunta pra vocês Vocês acham que eu devo Tentar ser um pouco mais rebelde? Eu só tenho 34% em rebelde Cara Deixa aqui nos comentários E a gente se vê no próximo episódio Valeu E a gente se vê no próximo episódio